Um pouco aí da tua infância, adolescência, a entrada para os tatames, aqui também pela Zona Norte, quem foi o teu mestre no Jiu-Jitsu, como é que você conquistou essa graduação aí de faixa preta, vamos contar um pouco do pessoal, qual é esse, para a galera, esse antes, um pouquinho antes aí do pastor na igreja. A gente, eu posso falar que a gente vem de uma geração diferente dessa geração que foi formada aí, né Andrade? Antigamente a nossa geração era, resolveram tudo na porrada, não tinha muito essa, homens, como é que é, homens sentimentais, então eu comecei no Jiu-Jitsu com 14, 14 para 16 anos, no Mestre Casquinha, lá no Meia, nunca treinei em nenhum outro lugar, sempre treinei lá, e tipo assim, eu me encontrei na luta, onde eu aprendi a ter confiança, onde eu aprendi a resolver meus problemas como homem, né, vem de uma época onde tinha muita rivalidade, tinha rivalidade para a galera da luta livre, galera de outras academias, enfim, cresci nesse meio, e nesse meio assim eu me desenvolvi como homem em alguns aspectos, mas deformados em outros, né, porque a gente entende que ser homem vai muito além só de você se garantir, mas você tem que carregar algo dentro de você que se renova, né. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu entendi que isso que eu tive, essa minha criação de luta dentro de um Tadami, né, eu pude aplicar isso para a minha vida como um pastor, para mostrar para as pessoas que elas podem se superar, porque você chegar em uma faixa preta, você precisa passar por um tempo de treino, você precisa passar por um tempo de competição, você precisa passar por um tempo de dedicação, e nada mais diferente do que o Evangelho, o Evangelho você precisa, quanto mais você busca, é como se você estivesse treinando, quanto mais você treina, mais você consegue, quanto mais você busca, mais você tem intimidade, mais você conhece a Deus. Então você, isso para mim ficou muito fácil na minha cabeça entender isso, porque essa minha constituição me ajudou para isso, né. E hoje lá na igreja a gente tem um treino de jiu-jitsu que a gente dá lá, para a galera que é de graça, quem quiser ir lá dar um treino, pode ir, e não vai achando que está na igreja não vai ter um monte de pato frouxo, de frango não, que vai ter a galera lá com a chica grossa, lá o treino não é bom. Mas assim, isso, passar para a galera isso aí, isso é importante, porque a galera consegue ver em você alguém que é natural, entendeu? Não é alguém que é sobrenatural, é alguém que superou, alguém que conquistou, alguém que avançou, entendeu? Então, até mesmo meu mestre, o grande mestre de casquinha aí, faixa coral vermelho e branca, oitavo grau de jiu-jitsu, como fosse um pai para mim também, esse cara aí, meu irmão, participou de todas as etapas da minha vida, e hoje ele fala lá na academia, para mim o pastor tudo é safado, menos o pastor chileno, porque eu vejo que ele é um homem sério, então, isso aí para mim não tem preço, entendeu? A gente vê essa forja que a gente passou, como ela nos ajuda no dia a dia, como ela nos ajuda na nossa vida, entendeu? Então, a minha trajetória no jiu-jitsu foi mais ou menos assim, comecei com 14, 15 anos e nunca mais larguei. Pô, que bacana. Eu aqui, a gente estava nessa época aí, que o senhor falou da época das rivalidades, né? Nós éramos rivais, porque eu venho também de uma tradição, de uma escola que o pessoal aí que está me acompanhando há pouco tempo, eu venho da escola do Muay Thai, né? E a aliança do Muay Thai com a galera da Luta Livre era muito forte, através da Botistai, e aqui no Rio de Janeiro, obviamente, da Botistai, e a Budokan, que era a galera da Luta Livre à época. E, então, tipo, falar em jiu-jitsu, falar em alguma coisa nesse sentido, pra gente ver o que a gente consegue perceber hoje, com a evolução do MMA, e todas as artes se unindo, e a gente vê os atletas buscando um pouco de cada arte dessa pra poder se tornar um campeão, não era muito... Naquela época, pra gente, era algo difícil de projetar pro futuro, né? De ver a galera unida como tá unida hoje. E aí eu era do outro lado ali, e tinha realmente isso aí, que eu só posso confirmar o que o pastor Chiliano tá falando, tinha essa rivalidade entre as artes, tinha rivalidade entre academias, e graças a Deus isso daí acabou, e a gente tem os atletas se unindo, cada um passando o seu conhecimento, a sua especialidade pro outro, né? Isso é muito bacana. Sim. Isso aí, eu tenho muitos amigos da Luta Livre, já tinha, até mesmo nessa época de rivalidade, eu tinha o pessoal da Budokan, tinha o pessoal da Mário Miglioli, tinha uma galera que sempre troquei ideias, sempre andou junto comigo, eu era tido daqueles relações públicas, né? Fazia o papel da boa vizinhança, né? Fazia uma ponte saudável. Mas quando a chave esquentava, esquentava mesmo, né? Pô, era aqui, ó, essa região nossa aqui de Zona Norte, Meia, Tijuca, Grajaú, a galera não podia se encontrar aqui, o que o pau cantava aí pelas ruas do bairro, era terrível, e bem isso, não tinha muito espaço pra sentimental não, né? A brincadeira, a brincadeira era bem divertida, mas, graças a Deus, foi uma fase que passou e a galera hoje tá junto. E, pô, um abração aí pra toda essa galera do jiu-jitsu aí. Vamos lá, então. Paisal, e aí, como é que foi isso, então, de repente, o senhor dali do patame, da noitada, meio que perdido no mundo, como é que foi, de repente, que te levou, né, a buscar aí a igreja, a buscar a palavra de Deus, como é que foi isso aí na tua vida, e até chegar aí à atividade de pastor? Não, Andrade, como você falou, né, tinha uma vida de noitada, de mulher, nunca usei droga não, mas tomava uma cachaça, e eu sentia sempre um vazio, né? Então, tentava preencher esse meu vazio nessas coisas, né? Como toda, como eu te falei, a gente veio de uma geração que o homem tinha que pegar um montão de mulher, o homem tinha que aprender a se resolver sozinho, então a gente acaba tendo umas fugas pra gente tentar se preencher. E, por incrível que pareça, quem falou de Jesus pra mim foi a pessoa que menos eu imaginaria que falaria que foi a minha empregada doméstica, né? Ela tinha um testemunho muito forte, que ela tinha sido mula do tráfico, o marido dela tinha morrido, tinha um golpe de estado dos supostos amigos dela também, aquela mulher mesmo, tinha um 2 metros e 10 de altura, grandona, e ela vinha todo dia, todo domingo, toda segunda-feira de manhã, quando eu chegava em casa da noitada, ela fazia um café da manhã pra mim com excelência, e trocava uma ideia comigo, me chamava de filho, até o dia que ela chegou pra mim, falando, falando, eu falei, pô, Marlina, a boa, esse negócio de Jesus aí é bom pra você, cara, pra mim tá tranquilo, ela bateu na mesa, olhou pra mim assim, ela tinha uma mão assim, sabe, parecia um joelho ali da, ali da central do Brasil, sabe, e bateu assim, e falou, se tu não se converter, não virar um pastor, eu largo a Jesus, eu falei, que isso, Marlina tá maluca, ela tem o dito, e pra honra e glória do Senhor Jesus, ela pôde, ela foi, hoje ela tá na glória, né, ela se foi, mas ela pôde ver todo esse meu caminhar, e aí eu aprendi uma coisa com aquilo ali, cara, que diploma na parede, é, é, sabe, classe social, nada consegue segurar a barreira do Evangelho, entendeu, aonde ele tiver que entrar, aonde ele tiver que ir, pra atingir qualquer pessoa, ele vai usar qualquer pessoa, é o que eu falei, a pessoa menos favorecida de uma sociedade que é muito preconceituosa, foi a mulher que me apresentou a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, então, é, a partir desse dia aí, eu comecei a andar com Jesus, comecei a preencher esse meu vazio, e aí, cara, graças a Deus, hoje eu tô aí, aí eu descobri a Igreja Bola do Porto, que bacana, olha, aí viu quem entrou aí, Cristiano Marcelo aí, da CMC, acabou de entrar aí também, uma das lendas do MMA, mundial, valeu, Cristiano, tamo junto, meu irmão, casca grossíssima esse moleque aí, esse amor de pessoa também, depois eu conto uma do Cristiano aí, depois eu vou contar uma do Cristiano aí, na época que a gente estudava junto, sabe que eu estudei com ele, Leandro, André, é mesmo? Que legal, é, a gente estudou junto, pastor Kaká, pastor Kaká tá na área, não sei se ele chegou ainda não, eu sei que o, que o, o Cristiano estudou comigo no colégio nota 10, lá no MÉ, você vai lembrar depois de uma história, um viperama, que foi engraçado pra caramba, depois eu conto, depois eu conto, sempre que eu vou, vou a coletiva, né, e encontro com ele, já tive a honra de, de, de visitar lá, a arena dele lá, o CD, e, num desses bate-papos lá, a gente, relembrando aí, aquelas máximas, né, quem mora no MÉ, é no Bobéia, no Bobéia, e, pô, a gente morreu de rir, Bovala, sapo seco, Cristiano, monstro, bom te ver aí, meu irmão, então, galera, assim, então, essa é a base aí, do, do pastor chileno, é, pô, é um monstro aí, dos tatames, tem a história dele, maravilhosa, e ainda tem contato com, com, com essa tua mãe aí, ô pastor? Não, ela faleceu, né, ela teve câncer no estômago, e ela faleceu, e antes dela falecer, ela pôde ver o levantado do pastor, ela pôde contemplar isso aí, entendeu? Ela chegou aí lá na igreja, e presenciar toda essa trajetória. Na época, eu fui levantado do pastor, ela tava bem malzinha já, mas eu consegui trocar uma ideia com ela, e, mas, graças a Deus, ela conseguiu acompanhar todo o meu caminhar, toda a minha caminhada, né, ela realmente viu, é, essa mudança, né, o antigo, chileno, olha o grande kill aí, olha o killzinho aí, olha o kill na área, olha quem apareceu aí também, P.O. Box Tire Oficial, grande mestre P.O., meu irmão, eu tenho, que agradecer aí, a tudo que o senhor me ensinou, chegou aí, ó, eu cheguei em 86, galera, pra quem não sabe, eu cheguei em 86, na Academia Box Tire, no Grajaú, e, chegando lá, eu tive, eu posso dizer que eu fui um privilegiado, de, treinar em uma academia, que só forjou guerreiros, e, cheguei lá, e tive a honra de ter o mestre P.O., como o meu professor, e, em memória, aí, o mestre Luiz Alves, né, então, assim, na época, o P.O. dava aula, praticamente, terça e quinta, e tinha o Luiz Alves, aí, puxando o treino, segunda, quarta e sexta, e, posso dizer que ali, foi assim como foi pro pastor, é, ter estado ao lado aí, do mestre, do mestre dele, essas pessoas, pra mim, foram grandes influenciadoras, no meu caráter, e no homem que sou hoje, que foi quem me ensinou, aí, a parte da disciplina, do treino, de não desistir, de cair, levantar, foram muitos, muitos nocautes, aí, que a gente, que a gente, tomou ali dentro, mas forjando, guerreiros, então, assim, só tenho a agradecer, P.O., tamo junto, meu irmão, obrigado, mestre. Paisão, vamos pra próxima, então, que até agora, só tá pergunta light, daqui a pouco, vai começar a chegar, as perguntas mais pesadas, beleza? Bora. Vamos lá, então. Morou. pastor, deixa eu dar aqui, ó, com a relação com os fiéis, e como é passar essa experiência, pra galera na igreja, que eu vejo que o culto, e a forma como o senhor conduz, os trabalhos dentro da bola de neve, Zona Norte, é um pouco, diferente, né, da forma que eu já, que às vezes eu escuto falar, de outras, de outras unidades, ou de outras igrejas, enfim, e que você conduz ali, meio que com mão de ferro, trazendo essa disciplina, sem muito, mimimi, sem medir muito as palavras, então assim, quando o senhor tem que chegar, e dar um conselho, você vai lá, e faz isso, quando tem que chegar, e puxar a orelha, não tem muita celeuma, chega lá, e puxa a orelha com vontade, e a gente acaba vendo, que o público da nossa igreja, é um público, é, casca grossa, até porque, aquele que não banca, acaba pedindo pra sair, né, não tem jeito, toca o sino, e acaba metendo o pé, fala pra rapaziada aí, como é que, como é que é isso, o que que você tenta, o que que você tem essa atitude, é, de unir o evangelho, com essa experiência, do, do, pastor mestre, com a experiência que você tem aí, então Andrade, a gente, eu sou muito intenso, nas coisas que eu acredito, né, então assim, é, quando eu entendi, que o santo não anda com profano, cara, é algo que a gente, não consegue negociar, entendeu, então, como eu falei, a gente vem de uma geração, que é um pouco diferente, que hoje, por exemplo, meu pai, hoje não precisa, ir numa delegacia, me buscar, porque eu tô drogado, doidão, fazendo besteira na rua, né, e hoje em dia, muitos pais fazem, porque não tiveram um pulso forte, com os filhos, e o que eu vejo lá na igreja, é uma referência, de muitas vezes, de alguns homens, que foram quebradas, né, eles não tiveram, uma boa referência de pai, não tiveram uma boa constituição de família, e que muitas vezes, aqueles caras, nunca tiveram, nunca escutaram um não, então, se eu for um pastor, goiaba, se eu for um pastor, sabe, doce de leite, eu não vou conseguir, às vezes, que ele entenda, e às vezes tem que ser o português claro, né, e isso assim, não precisa ofender as pessoas, eu não preciso machucar as pessoas, mas eu tenho que mostrar o erro delas, entendeu, não justificar, porque que ela errou, esse é o problema, então, e Jesus Cristo, ele fazia exatamente isso, ele não ficava, querendo, sabe, passar a mão na cabeça, para explicar alguma coisa, ele falava, às vezes, por meio de parábolas, para algumas pessoas entenderem, mas ele falava, ponto, ele chamava os outros de raça de vibras, hipócritas, entendeu, então assim, você, quando você vive algo de verdade, quando você vive algo verdadeiro, que é algo que, que realmente é transformador, cara, você não pode negociar esse princípio, entendeu, Andrade, como eu falo assim, o pastor, ele tem um chamado, porque ele foi chamado, para não negociar princípios, entendeu, e a partir do momento, que eu estou ali, cuidando de vidas, eu não posso negociar princípios nenhum, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado, e amém, e como você falou, se não gostar, não concordar, não, PT, saudações, é isso aí, cada um segue aquilo que acredita, entendeu, então assim, por isso que eu vejo, que chega tantos ditadores na igreja, por isso que eu vejo, que chega tantos policiais, militares, além de ser aquele chamado, que Deus colocou especificamente, mas eu vejo, que essa galera se identifica, porque entende esse tipo de conversa, entende essa parada, está cansado, mais 30%, vamos embora, não vai desistir, vamos para cima, não, não estou conseguindo, deixa ele ser frango mesmo, você vai ter que conseguir, vai, você vai conseguir passar teu limite, vamos embora, é esse tipo de conversa, que a gente consegue ter com a galera, e a galera entende, não estou falando só de homem, só de homem não, mulher também, a mulher também entende, porque você conhece a pastora, a pastora é mais brava do que eu, a pastora é pitbull, então assim, esse princípio de você não negociar aquilo que é santo, aquilo que é puro, cara, te faz, meu irmão, inserir nessa galera esses valores, que não vão conseguir ser quebrados, entendeu, então assim, a luta te ajuda nisso, assim, os princípios que a gente aprende, eu venho de uma excelente escola, então aprendi a princípios de respeito, de hierarquia, de ordem, então isso, para você colocar na igreja, isso é fácil, porque o reino, ele tem hierarquia, tem respeito, tem ordem, tudo funciona como um quadrão realmente, entendeu? Pô, que bacana, o senhor falou sobre valores, né, galera, eu estou aqui, às vezes abaixo a cabeça, todo mundo já me conhece, sabe também que eu sou bem direto, e comigo não tem muita, muita, furufufu não, é meio que, acho que é por isso que eu me dei bem com o pastor chileno, e é um cara que eu respeito muito hoje, então, não tem muito isso, não tem muito teatro não, então eu abaixo a cabeça aqui, escrevo uma coisa que chamou a atenção, uma pergunta que algum colega está fazendo aí, eu estou anotando aqui, para depois a gente dar sequência, e assim, pastor, vou passar para essa galera rapidinho, que, eu confesso que eu estou um pouco aqui, até meio que, perdido para fazer essa live, porque, está diante do senhor assim, é uma coisa que, que tem que, a gente fica meio nervoso, fica meio tenso, mas vamos lá, pessoal, por que motivo o Andrade acabou buscando aí, a igreja? Pessoal, assim como o pastor falou, eu também tinha, uma vida muito agitada, muito perdida, de estar na rua, de estar, com os colegas de trabalho, e uma agitação só, beleza? O amigo também nunca foi de droga, de muita bebida, também nunca curti isso, até porque, como eu venho no meio do esporte, não combinava muito isso daí, com o meu perfil, até porque minha disciplina, ela vem desde moleque, qualquer dia disso, qualquer dia, eu vou estar falando sobre isso, a nossa cobrança na academia, era muito grande, para quem treinava, então, os nossos mestres lá, não permitiam esse tipo de conduta, então, eu já venho com isso desde pequeno, todo mundo já conhece um pouco da minha história, em 1993, eu entrei para a Marinha, voluntariamente, eu prestei meu primeiro concurso, beleza? Porque eu queria antecipar, eu não queria nem esperar os 18, para poder entrar para o papel, eu falei, não, eu quero entrar antes, então, tamanha era a minha disciplina, já desde garoto. Mas, dentro dessas fases, eu pude conhecer algumas pessoas, grande carudo, aí, Valdevi, Lira, chegando aí, boa galera presente, meu irmão, só tenho a agradecer a todos vocês aí, beleza? Estamos juntos, rapaziada, nós somos. Então, paisão, o que que acontece? Eu comecei a perceber que alguns dos meus amigos mais próximos, que eram totalmente lotaços, os caras não tinham disciplina, se perdiam até em determinados tipos de ocorrência de trabalho, eram super agressivos, não conseguiam aceitar ordens e disciplina, era totalmente a galera, apesar de ter um coração muito bom, era uma galera, era pitbull, tinha que estar na coleira, porque senão os caras eram terríveis. E aí eu comecei a perceber, alguns amigos mais próximos, que os caras, por alguma razão, eles foram e aceitaram Jesus. E eu, tipo assim, num período em que eu estava até como líder de uma das minhas maiores referências, que é o Grupamento de Intervenção Tática do Rio de Janeiro, e algumas outras unidades, assim como o SISPEN, uma galera lá do sistema, que os caras são feras, mas a galera do SOI, onde eu tive oportunidade de vir também na trajetória da base, e eu comecei a perceber essa galera, que era totalmente louca, mas de bom coração, mas quando esses caras aceitaram Jesus, eu comecei a ver uma mudança drástica de comportamento. Eu comecei a ver esses camaradas darem valor, e a palavra na essência, valor mesmo. E aí eu comecei a ver que o cara se tornou um cidadão melhor, com suas obrigações, direitos e deveres, eu comecei a ver que esse camarada, ele começou a aceitar mais as ordens emanadas pelas autoridades constituídas que vinham para essas pessoas. Comecei a perceber o cara é um melhor pai, um melhor filho, a vida do cara prosperando de uma maneira incrível. e eu posso citar alguns nomes assim, sem medo de errar, alguns colegas, tem aí, eu tenho o Dudu, tem o Ronei, tem o Melo, tem o Meirelles, e entre outros tantos, e eu comecei a olhar para esses caras e falar assim, eu falei, meu irmão, esses caras estão começando a me trazer uma verdade. Aí eu falei assim, comecei a olhar e falar, a vida do cara está melhorando, o cara está melhorando, o cara está se dedicando agora a esporte, o cara está nisso, está naquilo, naquilo outro. Aí eu comecei a receber convites, convites muitos deles feitos pelo Melo, e assim, vamos na igreja, vamos lá conhecer o meu pastor, vamos lá, vamos chegar, como é que é isso, vamos lá, e eu sempre relutava, eu chegava e falava assim, não, hoje não, sempre aquela desculpa, hoje não dá, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, hoje isso, hoje aquilo, e até que teve a oportunidade de ter te conhecido e chegar na igreja, e me identificar muito, e aí eu vi que o Bola de Neve Zona Norte era uma igreja que, que trazia o símbolo da bandeira do Brasil, que falava do Rio de Janeiro, que chegava e trazia valores e princípios para os fiéis da igreja, quase que uma educação cívica, como é que é isso, esses valores, esses princípios, e vem um sentimento, e caiu aqui pessoal, calma aí, deu uma travada, peraí que vai voltar, é meu irmão, é isso aí, não adianta correr, peraí que o pastor vai me chamar de novo, ó, chamou aqui, peraí, vamos lá que ele está voltando, vem com esse bar não hein pirata, sai daí monstro, voltei, voltei, tá anotado aqui Caduzão, calma aí, conseguiu chegar aí as perguntas, faz a pergunta não, conseguiu entender, como é que você traz esses símbolos da bandeira do Brasil, da polícia, daqui a pouco você vai contar a história de como chegou a polícia para ti, mas, como é que é isso, porque eu cheguei lá e falei assim, caraca, todo o meu mundo, eu tenho um pastor que, que é a bandeira do Brasil, todo o país que eu amo, ele chega ali e, e grita, ele berra, ele, ele traz a verdade, como é que é isso aí para, para os fiéis, porque isso não é comum, é que, é assim, é que eu falei, meus pais são chilenos né, e o chileno ele tem uma característica muito bacana, que eles são multinacionalistas né, então, meu pai desde moleque, meu pai falava para mim assim, que tem que amar o teu país, tem que honrar o teu país, e, a ponto de, eu lembro que na minha adolescência, ele falou assim, pai, eu acho que eu vou tentar a vida lá no Chile, ele falou assim, não, tá maluco, você nasceu aqui, você tem que tentar aqui, eu vencer aqui, você vai vencer aqui, isso aqui é tua terra, é tua pátria, é tua nação, então, esses valores, eu carreguei para a minha vida, entendeu, só que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver a importância da gente amar a nossa nação, amar a nossa terra, então, cara, isso é independente de política, amém, que a galera tem que entender isso, a gente tem que ser brasileiro, nacionalista, porque é nossa terra, é onde a gente mora, é onde a gente quer que as coisas aconteçam, porque uma coisa acontecendo de bom no Brasil, vai impactar na vida de todo mundo, e na igreja, você vê que isso às vezes é perdido, as pessoas não têm esse senso de nacionalismo, não honram a bandeira, não honram saber a cor verde e amarela, muitos só são nacionalistas de quatro em quatro anos, quando tem jogo de Copa do Mundo, só que a gente aprendeu que não é isso, é Brasil mesmo, é nossa terra, nossa nação, e esse entendimento, ele acabou que quando eu trouxe isso para a igreja, ele começou a linkar exatamente com aquilo que você falou, que você daqui a pouco vai me perguntar, como é que Deus encaixa as coisas, as coisas não são à toa, Deus traz uma essência em você, para que o seu propósito se cumpra no propósito de uma outra pessoa, então assim, tudo que a gente está vivendo hoje lá na nossa igreja, é um encaixe de propósito, Deus me estabeleceu, Deus como pastor ali, como um princípio, como um valor, no qual você entende, os outros filhos entendem, e isso vai sendo propagado para os outros, tanto que todos eles entendem, esse princípio de patriotismo, de nação, de país, entendeu? Que bacana, e assim, então agora acho que, chegou a hora da gente falar um pouco, o pessoal, o galera está seguindo uma ordem, a gente bateu um papo antes, obviamente, então nossas perguntas e as respostas estão indo, para poder chegar onde realmente vocês querem, eu sei que é a dúvida de muitos, mas eu tenho que construir aí, para que vocês conheçam, ouvindo da própria palavra do Paizão aí, como é que é, beleza? Então, pastor, fala para o pessoal agora, eu sei que você já me contou isso, já me passou como é que foi esse teu chamado, a visão que o senhor teve, quando chegou ali na Bola de Neve, Zona Norte, no Grajaú, mais especificamente, como é que foi esse teu chamado, porque eu percebo, e isso é assim, já tenho alguns irmãos, né, da igreja, e que já são amigos, aí você chega lá, eu vejo que tem um cara que é da PRF, tem o PF, tem o Mike, tem o Civil, tem o Fuzileiro Naval, está todo mundo dentro da tua igreja, então assim, a gente se sente em casa, eu sei que, tipo assim, tem a parte quente, o senhor conduz um culto, né, que é próprio, e é somente para a segurança pública, que é para, para poder trazer essa ideia com mais força, cuidar disso daí, fala para a galera como é que foi isso, como é que foi essa tua visão, como é que foi chegar aí. Então, cara, foi algo muito louco, assim, porque eu não servi, eu não fui policial, eu não tive nada vinculado, assim, nenhuma vida de militar, de polícia, sempre achei maneiro, sempre gostei, mas pela minha inconsequência, quando mais jovem, eu não segui esse caminho, enfim, a gente começava a nossa igreja ali na rua, Pinto de Figueiredo, na Tijuca, mas a igreja era pequenininha, e a gente tinha que procurar um lugar maior, e aí eu recebi uma proposta de um cara para ver uma igreja lá no Grado de Aú, só que eu não sabia se ali era para ser igreja, a gente ora, a gente pede sinais a Deus, para ver se Deus quer estabelecer aquele lugar ali como igreja, e aí eu fui num congresso, na igreja do Bola de Neve de Niterói, o pastor Júlio, camarada também, o cara também é faca na caveira, andar de se conhecer ele também, ele é filho de IPM, o cara é sensacional, e aí nesse culto, eu tinha um pastor convidado, e ele começou a ministrar, e ele começou a falar assim, tem uma palavra específica para a liderança, tem pastores aqui que estão com medo de avançar para algo novo, tem algo novo para vocês, e aí começou a falar de casas novas, sabe, algo assim meio específico, só que nessa hora, eu comecei a ver a porta da igreja, e um montão de fuzil, na porta da igreja, e um montão de homens se esporvando, e eu falei assim, caraca, a igreja fica perto do morro do macaco, meus irmãos de vagabundo vão tudo se converter, cara, meu Deus do céu, como é que vai ser, cuidar de vagabundo, e pá, e amém, se esse é o meu chamado, vou abraçar, porque eu não estou aqui para dizer o que eu quero, mas é assim que o senhor quer, só que o que acontecia, a igreja abriu, a igreja começou a rolar os cultos, e só chegava a polícia, eu falei, caraca, aí chegou lá, tem o nosso irmão, o Sargento Gegê, lá do Recon, e foi chegar, e tem o nosso presbítero, que é capitão, e foi chegando o marinheiro, foi chegando o militar, e chegou lá o Melo, que era do GIT, e aí me chega você, e vai chegando mó galera assim, um dia eu orando assim, Deus me responde, é muito contraditório, a gente está do lado do morro, e só chega a polícia, mas você não me deu a visão, e ele falou para mim assim, de forma audível, não sei se você acreditar ou não, mas eu acredito também, essas loucuras com Deus, ele falou assim, mas quem foi que te disse, que era vagabundo, você tem que cuidar deles, que ninguém está cuidando deles, e foi aí que Deus começou, a me mostrar de fato, que eu tinha que cuidar, dos policiais, entendeu, então tem a Marisa, que é policial civil, tem o Paulinho, tem muito policial na igreja, eu entendi isso, e Deus me ministrou exatamente isso, eu tenho que cuidar, dessa galera que, ninguém cuida, ninguém cuida da polícia, todo mundo acha muito bonito, ir lá nos presídios, de visitar os vagabundos, que eles tem que se converter, porque eu só acredito em Jesus, para mudar a vida de alguém, mas e aí, e o policial, quem vai cuidar do policial, então, eu me coloquei na disposição, para Deus, para isso, entendeu, eu sei que eu vou ter que, às vezes, lidar com politicagem, mas eu não vou negociar isso, eu vou cuidar do policial, vou cuidar do cidadão policial, do homem policial, da mulher policial, que, eu entendo, que para ser policial, eu não sei vocês aí, galera, se me desculpe, se eu for rude, no que eu vou falar, o policial, ele tem que ter um chamado, se você é um policial, com um curseiro, você não entende, o que é um chamado, entendeu, então, eu entendo, que o policial, tem que ser como um pastor, tem que ser um chamado, cara, o cara tem que amar a profissão, entendeu, porque eu digo, eu falo muito isso, quando eu vou conversar com os policiais, eu falo assim, a minha profissão de policial, de pastor é igual do policial, todo policial é ladrão, todo pastor é ladrão, se morrer um policial, a sociedade não está nem aí, mas se morrer um pastor, também ninguém não está nem aí, então a gente está junto no mesmo barco, entendeu, então eu entendi essa missão, eu entendi que eu tenho que cuidar dessa galera, entendeu, que essa galera precisa de cuidado, cara, são vidas, entendeu, são vidas que precisam encontrar, de fato, Jesus Cristo e se sentirem amadas, elas são importantes, a importância de um policial, para uma sociedade, às vezes o policial não entende isso, eles não entendem esse princípio, entendeu, eles acham que é só uma profissão, não é, vocês policiais, independente da força que vocês forem, vocês são agentes de justiça na terra, querido, vocês foram chamados para ser, para cumprir a ordem de Deus na terra, então isso aí que foi o que Deus me ministrou, para cuidar da galera, entendeu, amém, é, pô, eu vejo assim, até fico emocionado, porque a galera sabe aí o quanto eu amo, é, o que eu faço, então quando o senhor fala assim, eu, eu, me encho de energia, porque eu entendo que, que eu estou cumprindo aí, é, o chamado para o que eu vi fazer aqui na terra, também, então, é, como o senhor fala assim, eu me encaixo perfeitamente em tudo que você está falando, esse recado aí, eu acho que cai também, como uma luva para muita gente, eu vi maior galera aí escrevendo, que já virou seu fã, só por quanto você falava, mas eu tinha certeza disso, é, o objetivo da live era exatamente esse, é, mostrar quem é o pastor do Andrade, tá, quem é o pastor que cuida do Andrade, que também não é fácil cuidar do amigo aqui não, viu, então assim, eu falei, pô, eu tenho que mostrar, é, para essa galera, porque o pessoal tem me perguntado muito isso, beleza, então assim, pô, acabou de dar uma aula aí gigante, para todo mundo, que está, Falcão sempre aí, sempre, meu irmão, então assim, para todo mundo aí, que está, está assistindo a gente, beleza, é, dentro desse contexto, né, o senhor acabou de falar aqui, que os policiais, eles exercem, é, uma função, que é uma autoridade constituída por Deus na Terra, é, pelo lado bíblico, é, o senhor deu a ideia, né, mas pelo lado bíblico, como é que funciona isso, como é que é, para o policial, porque assim, a gente vê, que era até a próxima, a próxima pergunta, é, em alguns cursos, às vezes no próprio trabalho, no próprio serviço, já teve um colega também, que já colocou essa pergunta aí, é, a pessoa me pergunta, Andrade, pô, mas, bem, bem específico, eu já tive um, um colega no treinamento, um aluno, ele chegou e falou assim, poxa Andrade, não sabe o alívio que você está me dando, em falar que agora você é cristão, aí eu falei, mas, por que isso ele deixou para falar depois que o curso acabou, e aí ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, eu, eu, eu sou cristão, não falei nada, e ando armado, mas, é, eu sinto que na minha igreja, a condução dos trabalhos, de toda forma como eu sou orientado, eu sou orientado a não andar armado, porque se eu andar armado, eu posso ter que reagir, eu posso ter que me envolver em um conflito armado, e de repente, por essa razão, é, obviamente, que não está de legítima defesa, é, por essa razão, eu tenho que, me defendendo, acabar tirando a vida de outro ser humano, e isso é contra os princípios de Deus, então assim, então me falam que eu não devo andar armado, né, e, alguns colegas também, como já teve a pergunta, como é que é, é, como é que é a mão de Deus, sobre esse trabalho da polícia, quando o camarada, às vezes, cumprindo o seu dever, né, ele se envolve num alto de resistência, e por legítima defesa dele, ou da sua equipe, ele acaba, é, reagindo a uma ameaça, e tira a vida desse marginal, é, pelo foco, bíblico, realmente, de Deus, o que o senhor tem para falar para essa galera, em relação a isso, o pessoal que tem essa, essa angústia aí? não, Andrade, primeiramente, o evangelho, hoje em dia, não é o evangelho dentro de uma caixinha, que era antigamente, tá, antigamente, se você for ver a história das igrejas tradicionais, eu não condeno, porque a igreja tradicional, ela foi necessária, para que o pecado não entrasse na igreja, tá, mas, por exemplo, nunca se ouviu falar de um pastor que era lutador, e hoje, nós temos milhares de pastores que são lutadores, eu vim de, eu sou já, uma segunda, terceira geração de pastores que lutam, existia um preconceito, né, agora, assim, para as pessoas entenderem a raiz disso tudo, é porque nos mandamentos, fala que nós não devemos matar, é que não matarás, né, só que na verdade, a palavra do original, do hebraico, não é matar, é assassinar, não assassinarás, que Deus fala, só que se você está cumprindo o teu trabalho como policial, tá, e você está num confronto com um vagabundo, ele é alvejado, querido, meu irmão, quem anda com Deus, amém, quem anda com um capeta, meu irmão, vai sentar no colo dele, a parada é essa, e qual é o respaldo bíblico, pô pastor, mas que isso, mas Deus não é amor, Deus é amor, mas não se esqueça que o mesmo Deus, que derramou, que se chamou Cordeiro, que veio tirar o pecado do mundo, é o mesmo Cordeiro que está em Apocalipse, que fala que ele virá com o juízo, então, se você for ver, por exemplo, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 13, a gente vai abrir aqui rapidinho, para ler para a galera, para a gente não perder muito tempo, que é uma explicação simples, mas ao mesmo tempo, ela é muito profunda e objetiva, ele diz assim, o começo do texto, ele dizia assim, a respeito, a lei e as autoridades, então, beleza, todos devem sujeitar-se a autoridades superiores, portanto, não há autoridades que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele, ou seja, Deus não é um Deus de anarquia, ele é um Deus de governo, ele é um Deus que estabelece ordenança, beleza, portanto, quem se recusa a submeter-se a autoridades, está colocando contra quem Deus instituiu, aquele que assim proceder, trazem condenação para si mesmo, então, não é uma vítima da sociedade, o cara quis isso, aí já é índole, não é uma escolha, é índole, o cara escolheu ser vagabundo, não é porque não teve opção dele não, porque se a gente for fazer uma enquete aqui no grupo, quem já passou dificuldades quando era mais jovem, muitas pessoas aqui vão passar, e tem pessoas aqui que inclusive moram em comunidades, que são policiais, enfim, e ele continuando, ele fala assim, porque os governantes não podem ser motivo de temor para aqueles que praticam bem, se eu sou um cidadão de bem, não tenho que ter medo da polícia, eu tenho que passar para um policial e dar boa noite para ele, abençoar ele, meu irmão, que Deus te abençoe, obrigado por isso que você faz pela sociedade, entendeu, eu não tenho que ter medo da polícia, eu não tenho que olhar como a gente escuta a sociedade falar, o policial é verme, não, não é ver, verme somos nós que nos reconhecem a autoridade de um policial, que foi instituído por Deus, e continuando, não pode ter motivo de temer os que praticam bem, mas aqueles que fazem o mal, não querem se sentir ameaçado pela autoridade, faz o bem, e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, não está falando de Bíblia aqui não, a espada também é conhecida como Bíblia, mas ele está falando da espada de justiça, a espada que fura, que corta, que condena, que traz lesão, e ele fala assim, é serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal, acabou meu irmão, é simples, lá na nossa igreja nós temos pessoas que vieram do tráfico, hoje são homens de Deus, inclusive tem um que é até diácono, e ele entende esse princípio, que a gente precisa fazer uma metanoia na pessoa, a pessoa não pode achar que ela é uma vítima, ela não é vítima, ela é vítima das suas escolhas, então querido, se você é policial meu irmão, você está no confronto, larga o aço, desce a mamona que Deus é contigo, amém, não fica com medinho não, a justiça de Deus, ela é prevalece com você, querido, então você é um respaldo bíblico, você pode andar armado, você tem que proteger a sociedade, é a mesma coisa que um pastor não falar sobre pecado, como é que um policial não vai andar armado, então pastor, você não pode pegar contra o pecado, tá bom, porque senão, já sabe né, o direito dos mano vai vir aí e fala, não querido, é o santo não anda com profano, eu não tenho que ter minha autoridade, eu tenho que me alegrar com a autoridade, a gente fez um trabalho de carnaval, o evangelismo, que a gente estava distribuindo saquinhos de batata frita e Coca-Cola para os PMs, o cara falou algo para uma ovelha minha, que eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, que ele falou assim, eu nunca imaginei, eu ia morrer na PM, sem saber que a sociedade me dava uma Coca-Cola e uma batata, olha que absurdo cara, a gente não morre para o policial assim, e a gente entende que a gente tem que olhar para o policial, são pessoas, são vidas, são agentes de justiça de Deus, é isso que a galera precisa entender, então vocês estão aí no grupo galera, vocês são agentes de justiça de Deus, vocês não foram simplesmente, fizeram um concurso e não, vocês tem um chamado, vocês tem um chamado para cuidar da minha família, para cuidar de mim, vocês estão entendendo o nome de Jesus? E é isso. Amém, mandou forte aí para a galera, e é isso, acho que é isso que a galera precisa ouvir, e ter essa firmeza, porque o pessoal fica às vezes um pouco receoso, e não esperava outra atitude do senhor, reto, direto, e é isso que a galera gosta. Então pessoal, acho que essas perguntas aí que me são feitas, e o pessoal fala muito, matou a pau, acho que era o que o pessoal queria ouvir. Fala minha amiga Vanessa, como é que você está, minha irmã? Vamos lá então, paizão. Mas só eu explicar uma coisa, só eu explicar uma coisa, galera, não é para assassinar, se você algemou o vagabundo, meu irmão, leva para DP, se tu passar o cara algemado, tu matou, aí tu já não está cumprindo o papel de Deus, amém? Sei que muitos vão ficar frustrados, mas aí você vai estar pecando, agora você está ali no front, meu irmão, baleou, você está em paz. Está baleado. Tem que explicar isso, Leandrão. Tem, tem. Bom demais, bom demais. Paizão, vamos aqui. O senhor falou um pouco sobre escolhas, não é isso? Que a gente paga pelas nossas escolhas. Hoje mesmo eu também recebi uma mensagem, tenho vários seguidores que entram em contato, e o amigo às vezes faz um pouco daquele trabalho, um pouco psicólogo também, de estar um pouco orientando, porque às vezes as pessoas acabam espelhando um pouco em nossas vitórias. E assim, quando a gente faz alguma escolha, e aí eu estou falando um conceito até do policial, beleza? Essa disciplina que veio através dos tatames, e assim como eu acredito também que isso tenha na Bíblia, e aí o senhor bate o martelo aí também, vamos tentar trazer um passo, você está fugindo até um pouco das perguntas que estão chegando, e aí eu vou trazer aqui, está fugindo um pouco de tudo aquilo que a gente conversou, mas eu tenho certeza que o senhor vai matar a pau aí. Como é que é essa questão da disciplina do guerreiro? Aquela questão do policial, a questão do treinamento, ele está pronto para... A Bíblia traz algum conceito sobre isso? O camarada tem que ter essa disciplina, ele tem que, por exemplo, assim como o caso do lutador, o cara não tem como ir para uma competição, ele não tem como, de repente, encarar um outro jogam, ele não está treinando para isso. Então como é que é essa questão, a gente tem um chamado, ok? A gente está aqui na terra cumprindo a missão de Deus, mas eu tenho certeza que, por exemplo, eu quando faço as minhas orações, pastor, eu chego lá e falo assim, pai, adestra a minha mão, pai, me dê sabedoria, me dê coragem, me dê forças, até para os meus treinamentos, para quando eu sair para treinar, para trabalhar. Então eu peço isso a ele, eu não peço a ele que fale assim, ou tire o marginal da minha frente, ou então, acaba com o marginal para mim, não, o meu trabalho é esse, é tirar esses marginais da rua.